Rádio Piauí. Oi, aqui é a Branca Viana e o que vocês vão ouvir agora é uma faixa bônus, não é um episódio do Maria Vai com as Outras, que vai sair normalmente na segunda-feira que vem, dia 15, às 5 da manhã. Nesse episódio bônus, o que vocês vão ouvir é um bloco sobre o papel da mulher nas eleições, que foi ao ar, ao vivo, no dia 7, dia da apuração, num foro de Teresina especial de apuração das eleições. Eu conversei nesse bloco com a ativista Suelen Guariento e com a economista Lena Lavinas. Se vocês quiserem ouvir a íntegra desse ao vivo especial do foro, que ficou muito bacana, vocês podem procurar por Foros Teresina ou então no site da revista Piauí e também no feed do Foros Teresina para quem já é fã, que eu acho que muitos de vocês ouvem os dois podcasts. E não se esqueçam de baixar o Maria na segunda-feira, dia 15, que é o último episódio dessa primeira temporada. Muito obrigada. Branca, assuma aí, por favor. Obrigada, Toledo. Agora a gente vai mudar um pouco de assunto e mudou o time aqui. Menos o Toledo, que a Mari Faria da produção mandou avisar que ele está em cárcere privado. Com tornozeleira. Então, ele tem um... Tem uma corrente aqui para ele. Exatamente. O Toledo fica. O Toledo fica, inclusive, para ver se consegue passar para a gente algumas informações sobre as mulheres que foram eleitas, se possível. Então, a gente aqui vai falar sobre o papel da mulher nessa eleição, antes e agora, né? E eu estou aqui, então, com a Suelen Guariento, que é doutorando em Ciências Sociais pela UERJ e é ativista pela Defesa de Direitos Humanos, é negra e moradora da periferia. E também com a Lena Laminas, que é feminista há quatro décadas e professora titular de Economia da UFRJ. Elas entendem muito do assunto sobre o qual a gente vai falar aqui. Então, o tema aqui é o papel da mulher nas eleições. A gente ouviu muito falar, ao longo de toda a eleição, sobre o voto da mulher rejeita o Bolsonaro, ou o voto da mulher vai evitar que o Bolsonaro ganhe no primeiro turno. Enfim, falou-se muito de... A mulher vota sim, a mulher vota assado. Enfim, eu, que obviamente sou mulher, e passo a minha vida entrevistando mulheres para o podcast Maria Vai com as Outras aqui da Piauí, sempre achei isso uma coisa muito estranha, você falar que a mulher vai fazer X, porque a mulher não é uma massa disforme. Cada mulher pensa de um jeito, depende da tua raça, da tua classe, depende de onde você mora, como você foi criada, o que você faz da vida, como são seus pais, enfim. Mulher é igual homem, né? Você não fala o voto dos homens. Então, eu sempre achei isso uma besteira. E eu queria saber o que vocês acham, eu vou começar com a Suelen, perguntando, existe isso de um voto da mulher? Quer dizer, tem assuntos específicos que guiam o voto da mulher? Ou existe o voto segmentado? Então, Branca, compartilho com você essa ideia de que não existe esse grupo homogêneo de mulheres, eu acho que essa é uma primeira questão que a gente tem a pensar, né? Esse recorte de classe, de raça, falando muito a partir da minha perspectiva também, né? De mulher de periferia. Eu acho que a gente tem algumas preocupações importantes em relação a como que a gente se coloca no mundo, o nosso corpo, questões que dizem respeito à violação do nosso corpo, só que eu acho que é muito fundamental, assim, quando a gente está falando de mulher, a gente localizar que mulher é essa, né? E talvez até esse resultado que a gente vem acompanhando agora seja um pouco fruto dessa leitura homogenizada dessa mulher genérica, universal, que pra mim não existe. Estou convencida disso. Então, acho que é um pouco, não sei se Lena concorda, queria que Lena falasse um pouco, também acho que ajuda. Só pra complementar isso aqui, de fazer uma pergunta, mesmo se a gente segmentar, digamos, o voto da mulher negra ou da mulher de periferia ou da mulher rica, tem diferença entre o voto da mulher negra e do homem negro ou da mulher de periferia ou do homem de periferia? Eu acho que sim, Branca. Eu acho que tem questões que dizem respeito às mulheres negras e às mulheres de periferia que são muito fortes, assim. Inclusive, eu acho que os candidatos conseguiram, se a gente for pensar em presidência da República, né? As presidenciáveis. Pautar muito, por exemplo, um tema importante para as mulheres que é creche. Então, mulheres negras, mulheres periféricas, têm uma preocupação de política pública que compartilha o cuidado, que o Estado se responsabilize também pelo cuidado das crianças, né? Então, acho que esse é um debate importante e fundamental para essa mulher. E esse debate apareceu na campanha presidencial? Então, nesse último debate, me chamou muita atenção candidatos falando muito de creche, né? A preocupação da mãe, da mulher. Então, chamando muito, convocando muito essa mulher que é a cuidadora, que, ao mesmo tempo, tem que dar conta de emprego, de mais de um emprego, de mais de uma inserção de trabalho, tem que dar conta do cuidado dos filhos sem poder compartilhar isso, sem contar com uma política pública séria, direcionada, por exemplo, como a gente está falando de creche. Então, eu acho que tem uma preocupação, tem uma diferença, sim, desse lugar da mulher negra pobre e do homem negro pobre. Com relação às candidatas, quer dizer, uma vez que as mulheres são eleitas, elas vêm de vários partidos, vários lugares do Brasil, no caso da Câmara Federal, tem pautas que unem as mulheres no legislativo? Existe, ou poderia existir, sei lá, uma bancada feminina que votasse em bloco com relação a algumas pautas? Eu queria falar duas coisas que me parecem importantes. Primeiro, retomar um pouco o que falou a Suelen sobre essa ideia de que se falou em creche. Isso é a coisa mais banal, não é? Até o Meirelles falou em creche, falou com dificuldade, tropeçou, não conseguia nem explicar por que as mulheres precisam de creche, mas ele falou, vou criar o programa, criança, não sei das quantas, porque é a solução de facilidade. Se a gente olhar os programas dos partidos, surpreendentemente, o PT não conseguiu desenvolver nada no seu partido. O PT foi o partido que mais acumulou o vínculo ao movimento feminista desde os anos 70 com a participação das mulheres de esquerda no processo de redemocratização, na experiência da constituinte, tudo que se fez, o PT conseguiu escrever no programa dele atual três parágrafos absolutamente genéricos. Sobre a mulher? Sobre a mulher? Em geral, vamos defender direitos reprodutivos, generalidades que hoje estão, digamos, no cotidiano dos jornais, de tudo. Então, eu realmente não acho que houve nenhum esforço do âmbito dos debates para resgatar questões que são fundamentais às mulheres, até porque são questões polêmicas, como é a questão dos direitos reprodutivos, como é a questão da descriminalização do aborto. A gente não fala nem de legalização, a gente fala de descriminalização. E os únicos programas que colocavam isso claramente foi o programa do PSOL e foi o programa do PSTU. O programa do Ciro, do PDT, também desenvolveu uma série de propostas para as mulheres e fala que é necessário dar um atendimento do ponto de vista dos direitos reprodutivos, combater a violência obstétrica. Tem várias questões que o movimento de mulheres levanta que foram, de alguma forma, absorvidas pelos partidos, mas que tiveram fora do debate eleitoral. Porque no debate eleitoral, eu acho que a gente tem uma polarização também muito forte. Era um debate altamente polarizado e você introduzir os temas centrais, que é a questão da violência de gênero e que é uma questão que, na verdade, estava subrepetícia no debate pelas posições que tem esse candidato Bolsonaro e os seus filhos, etc. A outra questão é a questão dos direitos reprodutivos. A gente agora teve no Supremo, tentando retirar do Código Penal a questão da criminalização das mulheres que realizaram aborto. Isso é ainda uma coisa que está em jogo e nada disso, por exemplo, foi discutido. Então, eu acho que a gente evacuou deste debate eleitoral muito polarizado questões que são fundamentais às mulheres e sempre tem que citar alguma coisa, porque senão as pessoas parecem mais jurássicas do que são e aí você vai e fala lá da questão da creche que ninguém pode ser contra, que sempre tem que ser o dia inteiro em tudo isso. Com relação ao que você falou, eu vou tentar não me estender muito, mas eu acho que as feministas tentaram criar a tal da partida, né? A Márcia Tiburi... Que é o partido de mulheres, né? Isso. Na verdade, uma frente de mulheres candidatas no campo da esquerda, juntando gente do PSOL, do PT. Então, veja, eu fui muito, um pouco, digamos assim, sensível. Não ser contra, porque eu acho que toda iniciativa é superimportante na medida que ela aglutina, mas pouco sensível a isso porque as contradições também entre mulheres são muitas, né? Do ponto de vista da sua trajetória, posição de classe. E é claro que é um conjunto de bandeiras comuns, mas durante o governo do PT, por exemplo, houve uma grande divisão no movimento de mulheres, porque parte do movimento apoiava a estratégia que prevaleceu no governo do PT de não enfrentar a questão, por exemplo, dos direitos reprodutivos e do aborto. Isso foi completamente evacuado por causa do apoio dos evangélicos. O governo Dilma, então, foi uma tragédia completa. E, finalmente, a gente entra às outras questões. Houve uma cooptação do movimento de mulheres. Muitas mulheres foram receber um financiamento, as ONGs, a gente entrou no governo. Então, a gente tem que entender tudo isso, porque realmente houve uma... Eu acho que a pauta das mulheres foi, de alguma forma, evacuada antes e agora. Acho que o Toledo tem informação pra gente. Eu fiz um levantamentozinho rápido aqui. Não é preciso, porque a apuração não terminou, mas eu fiz em São Paulo, porque é a maior bancada, pra gente ter uma ideia. Então, são 95% dos votos apurados. Pra deputado federal, eu peguei os 70 mais votados. Não é assim que a gente monta as bancadas, mas, enfim, só pra ter uma ideia. Uma curiosidade. Então, de 70 deputados de São Paulo, 10, apenas 10 mulheres entre as mais votadas. Ou seja, dá menos... 15%, mais ou menos. Mais ou menos 15%, que é mais ou menos o que se tem hoje. Não tem muito avanço. Mas, se a gente pegar os 10 mais votados, tem quatro mulheres. Em São Paulo. Em São Paulo. E com perfis muito diferentes. Então, o deputado mais votado em São Paulo vai ser o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, com mais de um milhão de... Quase dois milhões de votos. A segunda mais votada é a Joyce Hasselman, que é jornalista, foi da TV Verja, ficou famosa por defender o Bolsonaro e condenar a imprensa, seus colegas, etc, etc. Não se considera uma revista de esquerda, Piauí. E daí, em sexto lugar, ficou uma candidata muito interessante, que é a Tabata Amaral, que é aquela jovem da periferia de São Paulo, cujo pai morreu por overdose, porque ela tinha problema com drogas. A mãe completou o ensino médio faz poucos anos e ela se formou em Harvard, com uma bolsa. Em astrofísica, ainda por cima. Só um pequeno detalhe. E ela teve 253 mil votos, que é voto para a Dedéu. Logo abaixo dela está a policial Katia Sastre, que vocês vão lembrar. É aquela que matou... Ah, na porta da escola? Pelo PSL, ela saiu? Acho que é ela. Pelo PSL. Pelo... É, a produção está confirmando que é ela. Pelo PR. Ela mesmo. A própria. Aqui, eu vi a foto dela e lembrei do vídeo dela matando o assaltante. Esse é um exemplo que a gente estava falando que não existe a mulher, né? Sim. Ela foi votada. Justamente, eu queria jogar essa provocação. Isso é computação, porque sabe que ela estava na mídia e aí vai trazer votos, entendeu? Ela foi computada. É uma estratégia tiririca. Claro. Inclusive, porque é do mesmo partido. O PR e o Valdemar Costa Neto é o especialista maior nisso. A gente não sabe quais são as posições dela, não tem ideia, mas você tem a Tábata, aí você tem a Joyce. Ah, eu sei quais são as posições dela. Você sabe. Você é a posição de tiro, né? A Samy, e a oitava mais votada é a Samy, a Bonfim, que é uma deputada, que é do PSOL. Então, você tem a Joyce Hasselman, do PSL, a Tábata, que é do PDT, que é, digamos assim, o exemplo do... vir de baixo, da superação, etc. E que é progressista. A policial, Katia Sastre, e a Samy, é bom fim, quer dizer, uma salada mesmo de perfis. E você vê que teve esse que você falou, é muito claro, porque os partidos foram exatamente naquelas que eles sabiam que iam ter muito voto, tiveram sucesso, e depois, dali pra baixo, tem Irundina, tem mais uma, mas, assim, estruturalmente, não mudou nada. Então, eu acho que a gente tem que resgatar a ideia das cotas com 30%, que está funcionando. Esse ano, inclusive, houve uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, quitando o fundo eleitoral quanto o fundo partidário. Ambos tinham que alocar 30% de recursos para as mulheres. E todos os partidos tinham que ter 30% de mulheres. O que os partidos fizeram? Exatamente isso que você está dizendo, Toledo. Eles foram buscar nomes de prestígio, de referência, nomes que já estão um pouco no imaginário coletivo das pessoas, que já são um rosto conhecido, fizeram alguma coisa como bravura, não importa, e chamaram essas mulheres. Você vê que, em Brasília, também, quem ganhou para a senadora, pelo PSB, foi uma jogadora de vôlei. Sim, a Leila do vôlei. Isso. Então, eu acho que isso também é fruto de alguma coisa que as mulheres reivindicaram há muito tempo. Começou com 20%, em 96, foi evoluindo, chegou a 30, o que não é paridade, inclusive na proposta do PDT, eles falam que temos que garantir a paridade política que não existe ainda, mas isso fez com que a gente tenha essa grande diversidade que apontou o Poleto, que não é fruto, digamos assim, das posições dessas mulheres, mas da escolha estratégica dos partidos, porque necessitavam garantir mulheres no seu eleitorado. É, eu acho que uma coisa que Helena fala que é super importante, assim, é um pouco esse resultado de São Paulo, acho que expressa muito essa polarização que a gente está vendo, você vai ver uma tábata e vai ver a policial que mata, então acho que é um pouco o fruto também desse debate público, que vem muito também pelo efeito Marielle, toda a discussão que as candidaturas vindas de periferia, de mulheres negras, colocaram nessa eleição, acho que a gente tem uma mudança importante, assim, de 2016 para 2018, com o aumento desses quadros. Em termos de número de candidatas de periferia? Isso. e negras. E negras, assim, a gente tem, por exemplo, agora em 2018, das 9.204 mulheres em relação aos 20 mil homens candidatos, a gente vai ter 1.237 mulheres negras, assim, agora como isso vai se expressar? Na representação, aí é um outro momento, né, porque a gente ainda continua muito sub-representada nos espaços, embora as mulheres negras estejam ainda debatendo, né, essas questões. E só o fato de ter mais candidatas negras, você acha que isso tem alguma consequência para a política no futuro? Tem algum legado disso? Ah, eu acho que sim, um legado fundamental, assim, uma consequência importante é o lançamento de perfis bem interessantes, assim, no campo político institucional, de candidaturas que não tiveram, né, que foram feitas com financiamento coletivo, candidaturas que têm uma comunicação muito forte com os territórios, então se a gente for pensar um pouco nessas mulheres, são mulheres que têm também uma entrada na universidade, acho que isso também tem a ver com o legado aí de algumas políticas que foram importantes para esse segmento, então acho que uma grande consequência, assim, para além da baixa representa o sub, né, a nossa sub-representação, eu acho que lançar novos perfis e trazer esse fôlego para o momento em que a nossa democracia está tão frágil, eu acho que é uma grande contribuição dessas candidaturas, assim, para além do número. Fiz a mesma coisa no Rio de Janeiro, talvez interesse até mais para vocês aqui, são 46 cadeiras que o Rio de Janeiro elege para a Câmara dos Deputados, oito mulheres entre as 46 mais votadas, não significa que serão essas oito, mas só para a gente ter uma ideia, né? A mulher mais votada está em quinto lugar, que é a Flor de Lis, que é uma cantora evangélica. Aí você tem, em sétimo, a Daniela do Vaguinho, que eu confesso, não conheço. Eu sou de São Paulo. Companheira de um pagodeiro. Em nono, a Thalíria Petrone, do PSOL, que vocês podem falar melhor. E daí, a Jandira Feghali, do PC do Bem, em décimo sexto lugar. Rosângela Gomes, do PRB, que é o partido da Universal. Major Fabiana, do PSL, ou seja, mais uma policial. Soraya Santos, do PR, e a Benedita da Silva, do PT. E é isso. Você falou 8 em 46, né? 8 em 46. 20%. 20%. Um pouquinho melhor. 17. É, um pouquinho melhor que São Paulo, mas não muito. Se bem que isso daqui ainda pode mudar por causa da... Você tem que pegar os quocientes partidários, esse ano mudou o cálculo do quociente e tal. Mas tem uma coisa curiosa que a filha do inominável, Eduardo Cunha, não está aparecendo aqui. Ah, filha do Cunha. Nem entre as mais... Tem tanto inominável. É, não, é verdade. Entre as mais votadas... Mas ela era federal ou estadual? É, ela era federal, para a vaga do pai, né? Nem o Psyani está entre as mais... Está correndo risco aqui. Mas, enfim, esse é o outro assunto. Só uma coisa, Marga, que eu queria comentar, assim, Benedita foi a primeira, foi uma candidatura super importante em 82, trazendo essa pauta da periferia e tal, e agora a Vietalhia também acho que é... É bem significativo, né? 82, Benedita, e agora ela nesse lugar e Taliria é uma nova liderança aí com articulação com a universidade, eu acho que é significativo, expressivo desse momento, né? Isso que você estava falando que aumentou o número de candidatas de periferia, é um perfil diferente de mulher candidata, né? E isso está acontecendo nos Estados Unidos depois da eleição do Trump. Esse ano, para as eleições legislativas dele, tem um número recorde de mulheres concorrendo, e uma coisa interessante de ver nesse fenômeno é que, pela primeira vez, houve uma expansão do que a mulher na política pode ser. Então, pode, por exemplo, ter filho pequeno, que antes elas eram discriminadas, porque os eleitores diziam quem está cuidando dos filhos dessa mulher eu não vou votar nela. Pode falar de problemas pessoais, pode falar que tem dívida, pode falar da dificuldade que é você trabalhar e ter filho pequeno, pode falar de doença, pode se vestir do jeito que quiser, não precisa mais todo mundo se vestir de Michelle Bachelet e de Hillary Clinton, você se veste do jeito que você é. E pode ser negra, pode ser tatuagem, que é uma coisa inédita a candidata nos Estados Unidos mostrar a tatuagem. E eu queria saber se vocês acham que isso aconteceu aqui também no Brasil, ou se pode acontecer, caso não tenha acontecido. Então, eu acho que essa mudança a gente tem no Brasil também, mas desde as eleições de 2016, né? Para a vereança. E foi ali que a gente teve um número grande de mulheres negras da periferia que entraram, quando entrou também a Marielle. E aquele momento refletiu o quê? Um momento de reação em nível de Brasília, Eduardo Cunha, aquela coisa toda, colocando em xeque os direitos reprodutivos das mulheres. Então, o que é interessante? Foi realmente essa ampliação da participação das mulheres da periferia, das mulheres negras, das mulheres de baixa renda, mas que tem uma trajetória nos movimentos sociais, muitas vezes nos partidos novos como o PSOL, que é um partido realmente que acolheu muita gente, porque é um partido onde a estrutura hierárquica é muito menor, por exemplo, que num partido como o PT, onde as decisões são extremamente centralizadas. O PSOL é um partido muito mais flexível, que incorpora, acolhe muito mais e que incorporou novas demandas, sem fazer aquela coisa hierárquica que é prioritária, que não é prioritária, onde as mulheres sempre sobram, ficam para trás. Então, o que aconteceu em 2016 é que eu acho que foi a grande virada. foi ali que a gente começou a ter isso que a gente está vendo agora no Partido Democrata americano, porque essencialmente as mulheres do Partido Democrata, imigrantes, mulheres do Irã, e dentro da renovação... e renovação do Partido Democrata. E eu acho que, como estava dizendo a Suelen, as mulheres da periferia, as mulheres negras, as mulheres que vêm numa reação e numa conquista de espaço e de consolidação de uma nova força política, elas, na verdade, estariam renovando também o campo da esquerda. Uma esquerda que se renovou muito pouco e essa diversidade vem justamente pela participação das mulheres. Eu temo que, na conjuntura presente, a gente tenha muita dificuldade de consolidar isso, porque se a gente caminha para um quadro altamente conservador... Se a gente consolidar em termos de elas serem eleitas ou, uma vez eleitas, elas conseguirem fazer alguma coisa? uma pauta, entendeu? Essa dinâmica de incorporação dessas mulheres que são capazes de renovar, de radicalizar o debate político, de impor sua própria pauta, de fazer, como disse a Suelen, agendas coletivas, terem, por exemplo, a mandata, que era um mandato de todas. Tudo isso é o que é a mandata que eu acho que o... É, a mandata é a decisão de um mandato que não é apenas individual, mas é coletivo. A pessoa, a mulher eleita, ela divide com as colegas que não foram eleitas, a gestão, etc., a negociação. Então, são formas novas de fazer política que a gente conseguiu incorporar. Ora, a gente fez isso, sobretudo, como uma reação à questão do Eduardo Cunha, do recuo nos direitos reprodutivos, aquela ameaça que teve sobre a questão do aborto. de proibir aborto de todo tipo, não é mesmo? É, exatamente, de contestar as formas, os tipos de aborto que já são permitidos por lei. Se a gente entra agora num contexto altamente conservador, não é? Com essas forças, com essa coisa do discurso da violência, etc., eu acho que os embates vão ser muito maiores e os próprios partidos de esquerda que acolheram essas pautas vão ter, primeiro, eles precisam se reconstituir, porque a gente está vendo que o PT está desaparecendo também, não é? A social democracia já desapareceu, não tem mais o PSDB. Então, a gente tem que ver como é que a gente vai associar esse movimento de reação contra uma institucionalidade conservadora que se fortalece, ao mesmo tempo com o movimento dessas mulheres que vêm para contestar isso e para mudar a política, sobretudo no campo progressista. eu acho que os desafios hoje serão muito grandes e eu não sei de que maneira nós vamos poder resistir. Eu super concordo com a Lena e acho que nesse momento os partidos têm uma responsabilidade muito grande com essas candidaturas, com essas mulheres que estão na pauta, com o crescimento do conservadorismo, de posturas muito fascistas, na minha perspectiva, eu acho que vai ser mais difícil fazer um mandato. Então, acho que o caso da Marielle é expressivo nesse sentido e acho que de fato é uma preocupação que os partidos vão ter que se responsabilizar por essas mulheres e em que medida se criam formas de fazer política com segurança num contexto em que o conservadorismo chegou nesse limite. Deixa eu dar uma informação aqui para vocês que não é... Enfim, o deputado estadual mais votado no Rio de Janeiro é Rodrigo Amorim do PSL, que ficou infame por aparecer naquela foto rasgando o cartaz com o nome da Marielle na placa da rua. Ele é o que? Ele é o mais votado? Da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O segundo mais votado é também do PSL chamado Coronel Salema. E o Jean Wyllys deve ficar fora da bancada federal do Rio de Janeiro. Eu queria só fazer um comentário rápido, você vê como é que esse pessoal do PSL na surdina, eles tinham uma super estratégia porque o PSOL apresentou 501 candidatos a deputado federal e o segundo maior número de candidatos foi do PSL. Eles apresentaram 450 candidatos a deputado federal, foram os dois partidos que... E eles tinham realmente essa estratégia na cabeça de eleger muitos, etc. E o arrasto deles é uma coisa impressionante, uma coisa que realmente vai mudar a composição de forças na Assembleia Legislativa do Rio, vai, eu acho, dificultar muito o trabalho do campo progressista. Quer dizer que eles botam muitos candidatos para juntar Como eles têm muito voto, não, como eles sabiam que iam ter muito voto, porque o Bolsonaro vinha crescendo, aí eles arrastam todo mundo, eles vão ter um quociente que vai trazer mais gente. Só que você tem uma ideia, em São Paulo, para deputado federal, o PSL teve 20% dos votos e o PT teve 10%. Então... Não, é dramático, é uma mudança de correlação de forças. Só que não pode ser qualquer um, qual foi a mudança do cálculo do quociente. Agora, o candidato, para poder ser eleito, ele precisa ter no mínimo 10% do quociente eleitoral. Aqui em São Paulo, por exemplo, vocês têm uma ideia, é mais ou menos 300 mil votos. Muita coisa. Então, o cara precisa ter no mínimo 30 mil. O Levi Fidelix, que é da coligação, que é o presidente do PRTB, famoso homem do aerotrem, ele está tendo 30 mil. Não sei se vai entrar por causa do quociente, entendeu? Eu queria lançar uma provocação, uma coisa que você falou no começo. O Ibope fez um estudo antes da eleição, chamada árvore do voto, que é para tentar entender quais são os fatores que mais determinam o voto das pessoas. Um cálculo estatístico, em primeiro lugar, ficou região, e está muito óbvio que para a presidenta da República, é muito claro. Você pega o mapa do Brasil, o Nordeste votou em Haddad, basicamente, o Norte de Minas Gerais, e um pedaço do Norte, principalmente Pará e Amazonas. e o resto, basicamente, votou em Bolsonaro majoritariamente. E a segunda chave do voto, depois que você divide por região, é o gênero. Porque tem uma diferença muito grande entre a maneira como mulheres e homens votam, especialmente em relação ao Bolsonaro. É um fato inédito para um candidato à presidenta da República, você tem um gap tão grande. E isso a gente precisa confiar nas pesquisas, porque, obviamente, não tem como você pegar nos dados do TSE porque o voto é secreto, certo? Mas me parece que nesse caso específico, embora eu tenha entendido o que você falou, tem uma diferença do voto feminino. Acho que, se não fosse, de fato, ele ter uma rejeição maior entre as mulheres, esses três pontinhos que faltaram para ele ganhar no primeiro turno teriam vindo, não? Então é possível mesmo que as mulheres tenham impedido ele de ganhar no primeiro turno? Primeiro o Nordeste e Minas Gerais, depois as mulheres. Mas olha só, se a gente olhar, as mulheres votaram em maior número no Bolsonaro, segundo as pesquisas do Datafolha, 28%, em segundo lugar, 22% no Haddad. É para dizer que essa coisa que as mulheres não iam votar não é bem assim. Inclusive, houve toda uma mobilização dessa coisa, sabe, das mulheres. Ele ter resgatado a ex-mulher dele que vai para a televisão e diz que mentiu e ela se elege, tem que ver se ela conseguiu se eleger. Quer dizer, é um negócio absolutamente atípico, né? Você ter uma pessoa que rompe com todos os princípios éticos, mas ela faz número e ela vem legitimar o candidato. Então, eu acho que isso trouxe também um pouco essa coisa das mulheres casadas, da família. Eu me lembro que o Mauro Paulino falou uma coisa interessante na televisão. É um dado que eles têm, que eles não divulgam, mas que as mulheres que votavam no Haddad eram aquelas que eram solteiras, separadas, com filhos, etc. e que as mulheres que votavam no Bolsonaro são aquelas que viviam em família, com filhos, com cônjuge. E que eu acho que é um padrão mesmo, né? De comportamento e de posicionamento de chance da vida. Mas isso dito, a maioria das mulheres votou no Bolsonaro. Sim, mas numa proporção tão menor que os homens que fez a diferença. Tem um internauta aqui, eu não vou nem falar o nome dele porque é tão grande, é flower boy, tipo o Tyler, não coube. Eu queria perguntar se vocês acham que vai ter ele ou não no segundo turno. Sim, eu acho que sim. Espero que tenha. Acho que vai. E como evitar o efeito que houve no primeiro turno, que foi a versão do movimento ter sido mais negativa por causa das fake news e da desinformação e também pela falta de cobertura na mídia tradicional e talvez tenha tido um efeito eleitoralmente difícil até de avaliar se foi mais positivo ou mais negativo. Eu acho que não é justo dizer que a reação, o aumento do número de votos no Bolsonaro foi uma reação ao ele não. Porque você não pode culpar as pessoas de protestarem contra o machismo. Você diz, não, você não protesta contra o machismo. Não, senão os machistas vêm aí, hein? Pelo amor de Deus, fica quieto. Isso não faz sentido. Então, eu acho que essa é uma análise equivocada, na minha opinião. Com relação às fake news, que apareceram, eu não sei, é muito difícil de controlar, né? Não tem como controlar o que as pessoas vão botar nos grupos de WhatsApp deles, como vocês já falaram, é tudo fechado. A gente não tem nem como saber direito o que está rolando lá, então é muito difícil, né? O que vocês acham disso? A gente tem um minuto. A minha grande questão é um pouco o que a Helena fala, né? Essa mulher que é casada, como é que os dois presidenciáveis vão comunicar, né? Essa mulher da periferia, ela é casada, ela tem filhos, a preocupação é a família, é a creche. Então, como é que a gente vai ter aí uma possibilidade de ter um candidato que fortaleça o direito de mulheres na medida que o feminino, a mulher é reduzida ao lugar da casa, ao espaço da casa, ao espaço do cuidado dos filhos. Então, acho que é um desafio aí pra gente. Eu acho que o que realmente contribuiu pra assimilar o avanço do Bolsonaro relacionando com a grande mobilização das mulheres, é que a gente não levou em consideração que um dia antes, na sexta-feira, o Edir Macedo tinha declarado apoio ao Bolsonaro abertamente. Em todas as igrejas evangélicas, nos cultos, isso foi dito. Quer dizer, isso teve um peso gigantesco. E a outra coisa é que o TSE tá completamente despreparado pra inventar uma série de abusos que a gente teve aqui. Quer dizer, todo mundo sabia que ia ser fundamental a questão das mídias sociais, todo mundo sabia que já tinha fake news, o TSE vem a reboque e não consegue resolver nada. Então, sinceramente, se tudo do TSE se resume a urnas eletrônicas, eu diria que é muito pouco. Mas nós iremos pra rua contra ele. Ele não, ele nunca, ele jamais. Ele não. Bom, a gente tem que encerrar aqui, infelizmente. Bom, a única notícia boa é o número maior de mulheres de periferia candidatas, possivelmente eleitas. Então, isso já é alguma coisa pra gente comemorar, né? Tem que comemorar alguma coisa. Obrigada, gente. Tá certo. Obrigada por ouvir esse bônus do Maria Vai com as Outras, que foi transmitido durante o Foro de Teresina ao vivo, na apuração dos votos do primeiro turno. E, lembrando que na semana que vem, segunda-feira, às cinco da manhã, dia 15, tem o nosso décimo e último episódio dessa primeira temporada do Maria. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho